O que você disse? Você não viu? Eles se enfiam naquela sala e com certeza trancam a porta. O Santoro dizendo que vai casar. E ela, ela nem tá divorciada. Gardena, não vai pensar coisa errada. Ah, não? Não. Então, me explica. Me explica, porque eu não entendo nada. É que nem tudo tem a ver com romance. As pessoas também pensam em outras coisas. Ah, claro. Como você é a grande executiva que só pensa nas coisas importantes... Então, me explica o que fazem o Eduardo e a dona Fernanda, fechados com tranca e cadeado. Muito cuidado com essa boca. Você não imagina o problema que causaria se ela soubesse quem é ele. E será que ela ainda não reconheceu o gosto dele? Eu não sei o que deu em você, Flor. Se tornou igualzinha. A toda essa ralé. Mas saiba de uma coisa. Se eu ainda não disse nada, é porque eu sou muito boa, gente. Mas já estou me arrependendo. E a qualquer momento, vou contar a todo mundo... Que o milionário, o grande senhor Franco Santoro... Nada mais é do que aquele moleque do Eduardo Juárez. O filho da senhora é a soledade. O filho da senhora é a soledade. Que amanhã é para sempre.